E o farmacêutico, miserável Agora especialmente brasileiro Adélcio Pagopal Eu tô sentindo E a comida Uma vinda Não abandona O brilho da dor Eu tô sentindo Pra sinta Na favela Pra sinta no crawl O papai não quer amor O papai não quer casar O papai só quer O papai não quer casar O papai só quer casar E a comida E a comida E a comida Tô largado Alô, Laís? Benete! Foi eu então O navio de mim O navio de mim O navio de mim Ele tá se aquecendo Pra sentar Foi eu, foi eu, foi eu Deve tá se aquecendo Pra sentar no calcanhar Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô O navio de mim Deve tá se aquecendo Pra sentar no calcanhar Deve tá se aquecendo Pra sentar no calcanhar Na ponta do pé Na ponta do pé Na ponta do pé Melhor relaxar Só para esse bumbum Quando vai derrubar Nogal, no calcanhar Não parede, não parede Nogal, no calcanhar Vai, mãe, nunca alcanhar Vai, mãe, nunca alcanhar Vai, mãe, nunca alcanhar Nunca alcanhar Cobra Downloads Olha o coração, olha o coração, olha o coração dele Olha o coração, olha o coração, olha o coração, olha o coração carão Olha o coração, olha o coração, olha o coração, olha o coração carão Olha o coração, olha o coração, olha o coração Bate! Bate que bate que bá 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 bate Olha o coração dela Bate que bate que bá 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 Bate que bate que bá 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 bate Olha para o céu, né? Vai, vai para o céu dela Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Faz um revê, faz um revê Oh, Davi, onde é que você tá? E a velha é passando contra a naje Deve estar se aquecendo Pra sentar no calcanhar Oh, Davi, onde é que você tá? Oh, Davi, onde é que você tá? Deve estar se aquecendo Pra sentar no calcanhar Deve estar se aquecendo Pra sentar no calcanhar Na ponta do pé Na ponta do pé Na ponta do pé Deve estar se aquecendo Só para esse bumbum Bate, bate, bate Deus te abençoe Yeah, Deus te abençoe Todo mundo no chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Tchau, 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 tchau Boa, ra, 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 ra Boa, ra, 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 ra Boa, ra, 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 ra Gatinha, o papai não quer casar Gatinha, a vez de ele de uma vez E o papo... Gatinha, o papai não quer amor Gatinha, o papo... Gatinha! Gatinha, o papai não quer amor Gatinha, o papai não quer amor Gatinha, o papai não quer amor TORACA DO MEU MEU SEMURA, SEMURA, SEMURA SEMURA, SEMURA POR INTO